Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Obrigado.